Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha só o que está aqui nas minhas mãos, o novo livro do Joseph Murphy. Aí você fala, novo? Como assim, Lucas? Esse livro foi escrito em 1963? É, realmente, mas agora saiu uma edição atualizada, com textos incrementados aqui pela editora Best Seller, que, por sinal, o livro também é Best Seller. Esse livro foi um dos maiores Best Sellers da história do desenvolvimento humano e, para quem conhece a minha história, eu vou relembrar aqui um pouquinho da minha relação com esse livro e com o Joseph Murphy. Bom, quem me acompanha, quem já é meu aluno, sabe muito bem que o livro que foi um divisor de águas na minha vida e que fez com que eu viesse para esse universo do descobrimento da mente subconsciente foi esse livro, O Poder do Subconsciente. Eu conheci ele quando eu tinha cerca de 14, 15 anos de idade e, na época, eu sofria de gagueira, isso mesmo. Eu não conseguia me comunicar, principalmente em público, com pessoas mais velhas, travava completamente. Isso foi me trazendo uma consequência que foi uma depressão, ou seja, a gagueira e depressão no auge da minha adolescência. Eu não conhecia os livros relacionados à mente e aí iniciei essa jornada com esse livro, O Poder do Subconsciente. E praticando as leis, os princípios, os decretos desse livro, em um mês e meio, eu que era uma pessoa leiga sobre isso, em um mês e meio, desbloqueei. Me desbloqueei. Comecei a falar naturalmente, me tornei um bom comunicador e nunca mais gaguejei. E também a depressão, ó, foi embora. Gente, isso foi tão importante para mim, porque a partir de então, eu passei a minha busca, a minha navegação sobre o conhecimento da mente humana. E aí foram livros e mais livros. Li todos do Joseph Murphy, por sinal, Napoleon Hill e vários outros autores, até que me deparei e me apaixonei pela hipnose e pela programação neurolinguística. E não parei mais de fazer formações, cursos, me tornei psicanalista, doutor em psicanálise, master em PNL, master em hipnose, pós-graduado em neurociências. Me tornei o professor que mais forma alunos de hipnose no mundo. Mas tudo começou aqui, ó, com o Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. E eu gravo esse vídeo dizendo do meu retorno ao Joseph Murphy, justamente porque... Esse foi o livro que me trouxe ao Murphy, porém, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, por volta dos meus 19, 20, 21 anos, eu comecei a achar o conhecimento que estava nesse livro muito simples. Porque a verdade é que esse livro é para qualquer pessoa, é uma linguagem muito simples. E eu comecei a achar ele um pouco superficial e comecei a querer aprender coisas mais complexas. Então, eu fui estudar psicanálise, fui estudar neurociência, programação neurolinguística, fui estudar física quântica. Então, tudo aquilo que eu fui descobrindo na física quântica, como estudar o colapso da função de onda, do Schrodinger, ou o efeito da dupla fenda, que é o experimento mais famoso da física quântica. Ou seja, sempre estudando e buscando, por um viés mais científico possível, o porquê ou como a nossa consciência pode criar a nossa realidade. E depois, gente, de ir para caminhos mais complexos, e claro, eu encontrei sim as respostas que eu tanto buscava na física, na neurociência, na hipnose, no estudo da sugestão. Mas, em dado momento da minha vida recente, eu precisei de voltar a me ajudar, de voltar a reprogramar algumas coisas que eu ainda precisava. E aí, houve quase que um chamado, um convite a voltar às minhas origens. E eu reli esse livro. E, gente, foi transformador, porque eu reli esse livro, não com a cabeça de um garoto de 15 anos, né? Estou gravando esse vídeo aqui, eu tenho 34 para 35 anos, se você está vendo ele em 2021. Então, eu reli esse livro com a cabeça de hoje. Então, eu pude ver e perceber sobre um outro parâmetro. Eu pude perceber que já estava tudo aqui, tudo aquilo que na física quântica fala, que o observador, ele cria a realidade dele, já estava tudo aqui, de forma muito simples. Tudo aquilo que a gente vem descobrindo a cada dia mais, que estamos todos emaranhados, quânticamente, que a realidade, que a gente acha que é a realidade, não é bem a realidade, ter uma realidade por trás dela, que existe sim um poder de pensamento, de telepatia, de visão, que existe sim um poder da autossugestão, que existe sim a criação da nossa realidade. Então, tudo já estava aqui. E eu precisei me relembrar que já estava aqui. Então, quando uma pessoa até mais leiga do assunto quer iniciar nessa jornada, eu indico esse livro, porque ele é básico. Tem críticas a esse livro? Tem, muitas. Nem tudo que se fala aqui nesse livro é ciência. São depoimentos. Basicamente, que é um livro de depoimentos de pessoas que utilizaram as afirmações, os decretos que o Joseph Murphy ensina, que basicamente é auto-hipnose, apesar de não estar escrito aqui. São depoimentos. Gente, além desse livro, são milhares de depoimentos ao longo de décadas de pessoas que se transformaram lendo este livro. Até hoje, no meio dos meus alunos, eu tenho vez ou outra alunos que chegam até mim, que trazem o livro do Joseph Murphy para eu autografar. Prestam depoimentos de que os ensinamentos aqui geraram alguma transformação na vida deles. Então, existem pessoas que criticam. Ah, Joseph Murphy é auto-ajuda barata, é um livro pseudo-científico. Beleza. Essas pessoas não estão preparadas para entender que a nossa mente cria a nossa realidade. Elas não estão preparadas para entender até onde vai as nossas crenças. Não é porque esse livro não é um livro de ciências que ele não deva ser estudado, pesquisado. Porque muito do que está aqui não era ciência e hoje é. E muito do que está aqui ainda não é ciência, mas talvez vai vir a ser. Muito do que está aqui também são crenças do próprio Murphy. Mas também muitas coisas são depoimentos reais, depoimentos de verdade. Ele ensina aqui como ter autoestima elevada, como ter confiança, como ser uma pessoa mais influente, como ser uma pessoa mais saudável. Então, com leis e técnicas e ferramentas simples, decretos, afirmações, eis aqui um manual para uma vida plena e feliz, próspera e abundante. Então, esse meu retorno ao Joseph Murphy só podia ser honrado com este vídeo. E já agradeço até ao meu parceiro, Fernando Progetti, que me deu essa nova edição, porque a que eu tinha é aquelas das páginas amarelas que a gente encontra nas livrarias Sebo. Fica a minha recomendação para você que ainda não leu esse livro. Mesmo que você não adquira ele, tem audiobook aqui no YouTube. É muito importante para você aprender a como fazer sugestões, como declarar, como afirmar. O Joseph Murphy foi um professor, um palestrante, um conferencista do novo pensamento que influenciou muitos líderes e desenvolvedores da mente. Ele foi um grande pesquisador sobre o poder das sugestões e sobre o efeito placebo, que é, sim, considerado ciência hoje. Esse pesquisador, o Joseph Murphy, tem que ter o nosso respeito, porque esse livro dele é de 1963. 1963, gente, é de outra época, é de outro tempo. Muito diferente deste tempo, onde tudo é mais fácil no que tange a tecnologia. Mas aqui já estavam verdades universais. E se você abrir o seu coração para utilizar os decretos que estão aqui na sua vida, você vai ter uma vida plena, próspera e transformadora. Eu separei aqui dois trechos para ler para vocês, até para que vocês tenham uma noção de como, mais ou menos, o Joseph Murphy faz as autossugestões. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe dentro de mim está neste momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. Gostou? Ele fala muito da inteligência infinita que para ele é Deus, mas ele coloca com outros nomes aqui. A inteligência infinita que habita em mim, inteligência suprema que permeia a minha mente. Então, tudo isso pode ser até para uma pessoa mais incrédula como uma metáfora, mas sim que existe uma mente mais profunda por trás de tudo isso. Que ele chama aqui também de mente subconsciente. E que essa mente subconsciente estaria ligada a essa mente universal. Agora uma afirmação aqui sobre prosperidade. Eu sou uno com as riquezas infinitas da minha mente subconsciente. Tenho o direito de ser rico, feliz e bem sucedido na vida. O dinheiro flui para mim de forma livre, abundante e incessante. Estou sempre consciente de meu autêntico valor. Compartilho livremente meus talentos e sou maravilhosamente abençoado em termos financeiros. Isso tudo é maravilhoso. Então, essa autoestima, essa energia positiva que o Joseph Murphy põe nas suas afirmações, não tem como você fazê-las sem sentir essa frequência, sem entrar nessa ressonância. Inclusive, você pode fazer tudo isso em relaxamento ou em auto-hipnose. Eu ensino com maior profundidade as leis do Joseph Murphy e muito mais no meu treinamento de auto-hipnose terapêutica. No método que eu desenvolvi, que é o método Neural Change. Que combina não só as lições do Murphy, como também técnicas e ferramentas de meditação e de auto-reprogramação mental. E você acessa no meu site, que está aqui no link da descrição, se você está vendo pelo YouTube. Treinamento Internacional de Auto-hipnose Terapêutica. Está no meu site, na aba Cursos Online. E se você gostou desse vídeo e gostou também do Joseph Murphy, clique aqui no curtir, ative o sininho para receber minhas próximas notificações, deixe os seus comentários e até o próximo vídeo, hein? Um grande abraço!